Música Opa, fala aí galera, beleza? Aqui fala o Marcos, trazendo hoje pra vocês aqui mais um gameplay ao vivo de Battlefield 3. E galera, nesse vídeo aqui no mapa Kiesa Hayurubi, da DLC Endgame do BF3, e espero de verdade que vocês curtam mais um gameplay aqui no BF3 aqui no canal. Se você curtiu já sabe, deixa um likezinho aí, isso ajuda muito o meu canal, é a forma também que eu tenho de saber se vocês querem que eu continue trazendo mais vídeos assim. Mas, de forma geral, eu agradeço só por você estar aqui nesse vídeo, mas é isso aí galera, bora pro gameplay então, viu? Ó, tem um cara, vai botar a cara ali. Será que vai? Será que vai? Ó, vai. Vai, vai, tem um filme, tem um filme, sabia. Sabia que ia botar a cara. Deixa a vidinha aqui. Ó, ele vai botar a cara ali de novo galera, ó. Olha só, será que ele vai botar a cara? Será que ele vai? Não, tá onde mano? Ah, ele invadiu, já, ali é onde a gente tá. Calma, comecinho de partida. Vou salvar o brotherzinho aqui. Beleza, salvo. Tá salvo. Agora aqui a gente tem que ter mais cuidado. Mais malícia, né? Olha lá. Todo mundo aqui. Só de boa, mas minha arma tem muito recuo galera, muito recuo mesmo. Essa M16A3 aqui, o que eu falo, ela é uma arma muito boa. Mais assim, é o recuo dela que atrapalha um pouco, sabe? Ó, como assim, velho? Caraca. Dei mole assim, caramba. Caramba, me reviveram. Maravilha. Top quando fazem isso. Salvar o brother e inundar. Ih, mas não morre não, hein? É vida infinita esse cara, hein? Não morre não, galera. Vou vazar aqui pelo lado. Tu mais na borda do mapa pra mim, melhor. Peraí, tô vendo o cara aqui. Algo aqui, será? Ah, tá. Acho que tivesse alguém campeando. Nossa, tem muita bordinha de mapa. Cara. Quem vai pela bordinha aqui se dá bem, tá vendo? O cara até tentou dar uns pau aqui. Meio voado aqui, né? Essa bordinha, não. Vamos continuar pela bordinha aqui. Cantinho de mapa é o esquema, galera. Parece que tá um pouco mais tranquilo aqui nesse lado de avançar. E eu tô feio. É um frag feioso. Calma aí, galera. Ó, que eu vi cara por aqui. Vou dar uma dispersada aqui do time. Senão a gente vai ficar agarrando os caras. E como eu falei, a first fight do BF3, ela tem esse defeito aí, né, mano? É um tanto quanto bizarro. Mas, infelizmente, ela acontece aí no BF3. Comumente, né? Essas agarradas que você dá no seu aliado. Tem um cara aqui. Eita, tô ferrado. Tô cercado aqui. Você foi. Eita, que vocês deram mole. Peguei vocês. Boa, boa, boa. O que é isso aqui, mano? Uma shot, mano? Aqui, ó. Deitadinho. Que isso, galera? Que doideira. Eu só ouço tiro passando, mano. Que doideira. Vamos dar spawn aqui de novo, que agora... Nossa, a partida agora deu uma esquentada. Ficou boa, hein, cara? Eita, agarrei. O que foi isso? C4. C5. Como assim? Caraca, eu nem vi o cara. Como assim, velho? O cara tava coberto de poeira ali. Vamos lá. Vamos dar spawn aqui de novo. Vamos. Beleza, morreu. Beleza. Calma aí, calma aí, galera esperta aqui. Calma, sou eu. Amigo. Bordinha do mapa, galera. Continuar na bordinha aqui aqui é o negócio. Cantinho, cantinho. Sempre cantinho. Calma, calma, calma. Concentra. Concentra aqui. O cara passando ali. Não, vai descer ali, galera. Ah, mas eu vou atrás dele. Ah, não, vou matar já. Vamos lá. Vamos seguir pra cima então deles, galera. Já que tá mais tranquilo por aqui, né? Vamos avançar. O cara aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você, fera? Rip fire, rip fire. Foi. Beleza. Chego dando vida pra galera. Sempre assim, né? Tem que ser assim. Eita. Mano, eu garrei aqui em alguma coisa. Que coisa. Cara, que bizarro. Galera, eu acabei garrando ali. Eu acho que não sei se foi na empilhadeira, sei lá. Beleza. Beleza. Ah, não. Como assim? Eu morri pra dois. Ó, PKP Peixeneg. Cara, e esse daqui... Quem não se lembra aí nos mapas de Operation Metro? Fala muita... Fala muito essa arma, né, velho? Ih, nasceu morrendo. Eu morro. Esse daí é aquele clássico cara de sniper. Ele vem, desce nos palpicos, né? Ele vem C4. Jogando C4 ainda. E aí, o que acontece? Se ele matar alguém... Beleza. Se ele matar alguém, certamente ele vai fazer uma limpa. Ele vai matar muita gente. Não só um, né? Ah, não, 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 não. Não! Ainda me pegaram na faca, cara. Mas tá bom, galera. Vamos seguir por aqui com a galera aqui do time. Que é a partida toda da horinha. Tá divertida essa daqui. E não são partidas tão longas, né, mano? Não precisa entender justamente. O intuito é ser uma partida mais rápida, mais acelerada, assim. Mais cadenciada também, né? Assim, se é aquela... Você morre e fica mais viva pra achar um inimigo novo. Tem essa aqui, né? Isso é muito interessante. Aqui nos BFs, de uma forma geral, né? Já me viram aqui. Ih, levei todo mundo. Só no hipfire, hein? Doizinho. Top, galera. Vamos seguir aqui avançando pelo mapa. Olha só, cara. Quanto dano em um mato. Ih, morreu. Deu mole. Deu pra cima de bobeira, hein? Ih, melhor botar a vida, né, galera? Vou botar a vidinha aqui no chão, porque... Não sou super-homem também, né? Vamos lá. Cuidado. Avançar com cuidado, cara. Com ciência. Ah, não, 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 não. Calma, calma, calma. Vaza. Ah, nossa. A granada tava no meu pé, cara. Ou não, meu cara. É STG-44. Será que ele... Eu acho que ele veio do BF-5, mano. Porque ele tá no jogo errado. Olha lá, olha lá, olha lá. O que que foi isso, mano? Conta... Caraca. Cara, eu fiquei com zero de vida. Que doideira. É, foi isso mesmo. Galera, eu fiquei com zero de vida, velho. Que viagem. Vamos lá. Agora o nosso novo spawn fixo é aqui, praticamente, né? Vamos tentar continuar avançando por aqui. Eu tô até melhorando nessa partida, se vocês notarem. Tô fazendo um freio um pouco melhor. Tô ajudando mais o time. Eu sinto que... Ai, não. Ali tinha um monte. Eu sinto que agora, assim, nesse meiozinho de partida aqui, eu tô... Conseguindo ajudar mais o meu time. Isso é interessante. Que a partida tá totalmente empatada. Tá muito empatada. Olha só. 207 ou 207, cara. Como assim? Como assim, velho? Eu não imaginava que ia ficar tão empatada. Eu achei que tivesse, na verdade, atrapalhando o meu time. Mais atrapalhando do que ajudando. Mas que bom que não. Eles avançaram? Peraí. Tinha um cara deles aqui, né? Quem deles? Não, não, não. Ih, rapaz. Eles tão avançando por cima da gente, hein, galera? Olha lá. Cabecinha. Só na cabecinha. Olha lá. Cabecinha, não. Não foi na cabecinha, não. Mas tá bom. Ó, você também. Foi, mas não foi na cabecinha, não. Beleza. O problema é não. O importante é matar. Matou. Ih, rapaz. Fui pego. Fui pego, velho. Fui pego. Que que é isso, mano? O cara tá invisível, velho. Que bizarro. Não, não. Ele deve ser bug só, galera. Não deve ser hack, não. Eu acredito. Espero, pelo menos, né? Não seja nada. Não deve ser, não. Calma, calma, calma. Não deu tempo de salvar o cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Marcos, concentra na partida. Ih, o cara morreu aqui do meu time. Regra, não bote a cara onde o cara do seu time morreu. Ih, o carro morto já. Esperto aqui. Ih, aqui não é hora de botar a cara, hein? O time tá dando mole ali. Botar na cara ali. Caramba, cara, como assim? Eu acerei vários tiros nele. Será que ele me salva? Caramba, como assim? Ah, ele me salvou. Brabo, brabíssimo. Sei lá, às vezes eu tenho a impressão que dá um lagzinho. Um lagzinho atrapalha. Às vezes a gente acha também que acertou e não acertou. Ok. Galera, na verdade, aqui é uma armadilha, né, velho? Eu não deveria ter ido pra lá. Mas eu achei que fosse o super-homem que ia salvar todo mundo, né? Mas tá certo. Vamos tentar outra coisa aqui. Não seja dar kill pro inimigo, que aqui não pode, né, velho? Esse é a... Não vou matar. Eita. Ah! Mano, como assim, velho? Mano, é muito ruim esse negócio. Cara, que negócio ruim, velho, pra reviver. Ou eu sou muito ruim, eu não sei nem reviver. Ou esse negócio do BF3 é muito ruim de detectar. O que sempre acontece comigo, galera? É impressionante. Deve ser bug do jogo, né? É o que eu falei, a first fight do BF3, ela não é tão evoluída assim. Tenho essa impressão, pelo menos. Tá, ali eu fui de longe mesmo. Eu fui de longe, então tem que me exigir, né? Que funcione, né, velho? Ó, tem um cara ali, irmão. Sei lá. Tinha, né, mano? Eles estão mais escondidos agora, galera. Eles estão mais de sniper agora. Vamos vazar, vamos vazar pra ali. Supression, só. Calma, calma, calma. Dá pra reviver? Não, não dá pra reviver, não, galera. O cara aqui, ó, nas nossas costas. Matou. Beleza, cuidado. Como assim não morreu, velho? Como assim o cara não tinha morrido naquela hora? Esse tem que ficar com 2 de vida, como assim? Caramba, galera. Fiquei impressionado agora. Beleza, só até aqui, só até aqui. Não pode dar tiro muito forte, de vez que não. Como assim? Spice. Ah, Spice. Spice com flechete, tá. A gente se imagina. A Spice é realmente muito forte. A Spice é uma arma que eu... Cara, nesse BF que eu ainda não tenho. Não tenho ela aberta. Ó, o spawn deles foi pra lá, hein? Vamos botar esse caminhão aqui, galera. Isso aí, na doideira mesmo. Fora da área de combate. Vou pegar o cara. Isso. Alguém, alguém, alguém. Ah, não. Spice mudou pro nosso time agora. Tá uma partida acerrada ainda. Tá chegando no finalzinho. Cara, foi legal, foi legal. Dá pra se divertir muito no BF3 ainda, velho. Que jogo bacaninha de se jogar. Da hora. Joguei a granada. Não sei se certo. Ah lá. E essa arma que sobe, hein? Nossa. Tem um cara ali, mano. Ah lá, morreu. Matei. Ah, boa. Galera, aqui tá um local que você não deve ir, mano. Já percebi isso. Todo mundo que vai pra lá morre. Tá no finalzinho, então a gente não pode morrer, né? E é TDM, né, velho? Essa que é a parada. Parada é que é TDM. Matar, né, cara? Ah, nossa. Eita, tá muito próximo, galera, no fim. Eita, quase que eu matei esse daí, hein? Quase, quase, quase. Cuidado. Eita, como assim? Vai, diram nosso spawn? Ah, nossa, galera. Não tinha visto o cara. Achei que fosse aliado ainda. Que coisa. Mas tá bom. Nossa, tá pertinho do fim. Pertinho, spawn flipou. Vai acabar. Ah, galera. Eu já tava desatento ali no final, mano. Confesso. Confesso que você... Meio que depois de um tempo você já perde a tensão na partida, sabe? Mata, morre, mata, morre. Vai ficando disperso, sabe? Vou ficar esperto aqui, né? Porque eu não tô acostumado com esse lado do spawn. E acabou. Acabou, acabou, acabou. E a gente perdeu, infelizmente, galera. Mas a gente tava empatado ali nos 300. Mas deu uma desandada, né? Mas, galera, de forma geral, espero que vocês tenham curtido o gameplay, curtido a partidinha. Se você curtiu, cara, já sabe. Deixa um likezinho aí da hora nesse vídeo. Se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo aqui pra vocês de BF3, de Battlefield de uma forma geral. Então, não esqueça de fazer isso aí e comentar também o que você achou do gameplay, né? Mas, galera, de forma geral, isso aí eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!